Acho que você não se preparou para o vídeo. Me preparei sim. Para a gente falar disso em inglês, para a gente conseguir se defender ou enfatizar alguma coisa que você fez sim, ou que você sabe sim, ou que você tem sim em inglês, a gente vai usar uma coisa meio estranha, meio tensa, que é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, que é usar o do ou did ou does como um jeito de enfatizar alguma coisa em inglês. Isso é meio estranho, porque lá no comecinho do curso, nos vídeos que você viu aqui do canal, eu falo para você que a gente não tem que usar o do e o did, por exemplo, dentro de uma afirmativa. Eles são auxiliares, o do e o does são auxiliares do presente, e o did é um auxiliar do passado. E a gente acaba usando esses auxiliares para fazer negativas e perguntas, tipo I don't like pizza. Did you go to school yesterday? Did you go to school yesterday? Beleza. Só que na hora da gente comprovar, da gente enfatizar uma coisa em inglês na afirmativa, a gente pode sim usar o do e o did para afirmar. Não fica bravo, não fica bravo, eu sei que é uma coisa meio difícil de aceitar, mas nessa frase, por exemplo, do Fernando, ali atrás das câmeras, que ele falou Você não se preparou para o vídeo? E eu falei, me preparei sim. Ele ficaria em inglês. O Fernando falando, You didn't prepare for this video. E eu vou responder, Yes, I did prepare for this video. I did prepare for this video. Então, quando você vê esse did, você está afirmando, e você usa ele na frente com uma ênfase na pronúncia. Então, eu vou pronunciar esse did bem forte para provar para o Fernando que eu me preparei sim para esse vídeo. Então, como que funciona? Na hora que você for fazer essa afirmativa, se você estiver falando no presente, você vai usar o sujeito, depois o do ou o does, lembra quando você usa um e quando você usa outro? Para o sujeito I, you, they e we, a gente usa o do. E para he, she, it, a gente usa o does. E logo depois desse do ou desse does, a gente vai usar o verbo no infinitivo. Então, imagina assim que ela... Você vira para mim e você fala, Ah, Maria não sabe cozinhar. She doesn't know how to cook. E eu falo para você, Não, ela sabe sim. Eu vou responder, No, she does know how to cook. She does know how to cook. Ela sabe cozinhar sim. Então, esse does vem seguido do cook no infinitivo para você enfatizar que ela sabe cozinhar. No passado, a gente vai fazer a mesma coisa, só que depois do sujeito, a gente vai ter o did. E esse verbo depois vai sim ficar no infinitivo. Mas teacher, o verbo não está no passado? Eu tenho o regular, eu tenho o regular, não tem que pôr o ed? Não. A gente vai colocar depois do did o verbo no infinitivo, porque já tem o did para marcar esse tempo verbal que é passado. Então, você não precisa repetir o ed, não precisa deixar o verbo na segunda coluna, por exemplo. Então, ficaria uma coisa do tipo, do exemplo do Fernando comigo. Você vê que eu estou colocando esse verbo no infinitivo e estou enfatizando na minha pronúncia esse do, esse does, esse did, para realmente reforçar que eu sei sim, que eu faço sim, que eu sou sim. É um tipo bem sofisticado de construção, é uma coisa que se você assistir séries, assistir vídeos, filmes, né, vem muito de diálogos. Então, realmente, para você usar isso, você tem que ter alguma acusação, alguma coisa em oposição a isso. Então, é para contrastar mesmo com o que outra pessoa falou. Fica de olho em vídeos, fica de olho em conteúdo em inglês aí. Deixe suas dúvidas no comentário, se você quiser. Coloca direto aí na sua lista de expressões de inglês avançado. Espero que tenha sido útil. And bye! E hoje, ao invés de expression, tem um pequeno ditado, que acaba virando realmente uma expressão idiomática também em inglês. Eu falei de drama, falei de ênfase, eu sou dessas que faço aí uma furdúncio por pouca coisa. E para a gente falar que, normalmente, quem não chora, não mama, então, para a gente falar que quem não chora, não mama em inglês, a frase, o provérbio para isso é O que quer dizer isso ao pé da letra? A roda que faz mais barulho é aquela que recebe o óleo, que recebe o lubrificante, que recebe ali a coisa para melhorar esse barulho. Então, se você não reclama, se você não faz barulho, se essa roda não faz esse barulho, ele não vai ser ouvido, ele não vai ser remediado, ele não vai ser atendido. Então, é muito parecido com quem não chora, não mama, que também é um provérbio meio estranho em português, mas você poderia usar numa frase algo do tipo I really complained about that because the squeakiest will get the grease. Então, eu reclamei muito sobre aquilo mesmo, porque quem não chora, não mama. Pode colocar esse provérbio aí, pode usar bastante. See you later and bye!